Eu não sou de fazer isso não, mas na moral, hoje eu percebi o porquê do Flamengo não ganhar título, do Flamengo não ganhar jogo de expressão, do Flamengo não ganhar jogo grande. Sabe por quê? Porque o time é tão pacato, é tão bobo, tão sem vida, tão sem gana, sem vontade quanto a torcida. Hoje a gente ouviu isso aqui o tempo todo. Eu sei todas as músicas que a gente mostra, por quê? Porque eu estou numa torcida que não canta, uma torcida que quer ficar batendo fotos, uma torcida que vem pra ficar matando foto com o artista, uma torcida que vem pra ficar filmando o gol, uma torcida que quer saber de ficar quieta. A torcida se mobiliza pra xingar, pra baiar, pra implicar com o jogador A, com o jogador B. Enquanto os caras, ó, cantaram o jogo todo, o jogo todo a gente ouviu a torcida do Corinthians cantar, e aqui, ó, com mais de 48 mil pessoas, a gente ouviu ninguém. Absolutamente ninguém cantar. Eu tô no setor oeste, no setor oeste do Maracanã. A gente cantou três músicas, três músicas, foi muito. O resto do jogo, a gente passou o tempo inteiro tirando foto com o artista, a gente passou o tempo inteiro botando selfie no Instagram, a gente passou o tempo inteiro baiano Pitinho, baiano Rodinei. Não tô falando que eu tô jogando bem, não, que não tô jogando bem. Isso é verdade. Mas, mano, a gente tem que torcer, a gente tem que me pagar pra torcer. A gente tem que me pagar pra apoiar. E o jogador, ele tem que entender que ele é o maestro, ele é o maestro do jogo. Se ele vai bater um escanteio, ele tem que chamar a torcida pra ele. Ele tem que falar com a torcida. O cara que não se compunha com a torcida, a torcida entra quieta e sai calada. E a gente sai assim, ó. 0 a 0, um jogo ridículo, um jogo ridículo no qual a torcida do Coríntia deu show. Deu um show na torcida do Flamengo. Dentro do Maracanã, a gente empata como se fosse perdendo. A gente joga, começa o jogo. A torcida dos caras canta, canta, canta e a gente abaixa a cabeça. A gente precisa de torcida organizada pra ter música. Porque se não tiver torcida organizada, a torcida não canta. A gente passa o jogo todo calado. É isso que a torcida do Flamengo hoje. Ridícula é a dos...